Na aula de hoje, vamos fazer o hino 278. Vamos começar analisando fórmulas de compasso 6 por 8, compasso composto. Então, quem vale o tempo neste compasso é a semínima pontuada. Bom, qual é a tonalidade, né? Vamos olhar aqui pro início. Nós temos apenas o Fá sustenido. Então, toda nota Fá que aparecer vai ser sustenido. A tonalidade é Sol maior. Não vamos esquecer das respirações, tá bom? E vamos lá pro dedilhado. Vamos analisar qual é a nota mais grave. Então, aqui neste pentagrama, na clave de Fá, a nota mais grave, por enquanto, é este Sol. Sol, segundo pentagrama, segundo sistema. Opa, temos um Fá, inclusive, que é sustenido. Então, Fá virou a nota mais grave. Sol, alguma coisa a mais, não temos nota mais grave. Então, a nota mais grave que a gente tem na mão esquerda é este Fá, que vai ser sustenido. Vamos ver a nota mais aguda? Ré. Vamos analisar o segundo sistema. Ré de novo. Ré de novo. E Ré de novo. Então, a nossa nota mais grave é o Fá sustenido e a mais aguda, Ré. Deixa eu voltar aqui. Prontinho. Então, nós vamos começar... Com o dedo... Com o dedo 5. Deixa eu colocar aqui embaixo. Dedo 5 no Sol. Sol com o dedo 5. Sol com o dedo 5. Aqui nós vamos ter... Vamos seguir, tá bom? Eu não vou colocar o dedilhado pra gente não ler o dedilhado. Dedo 3 no Si. E o Ré com o dedo 1, com o polegar. Tá bom? Então, por enquanto vai dar certinho. Aqui. Este Sol, depois da respiração, a gente vai trocar pra dedo 4. Dedo 4, dedo 4. Deixa eu pensar no outro dedilhado. Dedo 4, dedo 4. Vamos manter o dedo 4. E aqui a gente vai trocar pra dedo 3. Pra quê? Pra gente conseguir pegar este Fá sustenido com o dedo 4. Tá? Então, nós vamos fazer uma troca de dedilhado aqui. Muita atenção. Aí, pegou com o dedo 4, abriu. Pegou com o dedo 1 este Ré. É que pode seguir, tá bom? Dedo 2 e dedo 3. Aqui. Dedo 4, dedo 5, desculpa. Vamos seguir, tá? Sol, Lá com o dedo 4, Ré com o dedo 1. Dedo 1, dedo 1, dedo 1. E aqui, também continua com o dedo 5. Sol, Si, dedo 3, Ré dedo 1. E vamos sempre em sequência, tá bom? É só uma guia pra gente. Na mão direita, a gente vai começar aqui com o dedo 3. 3, respira. Segue o dedilhado. Segue o dedilhado. Aqui, dedo 4, no do. Respira, no Ré. Sol, dedo 1. Esse dedilhado do soprano é o dedilhado que está na inárea, tá bom? Quando não tem mais dedilhado, a gente segue. Vamos pensar agora na contagem de tempo. Essa contagem não quer dizer que este ano tem 6 tempos, tá? Ele tem 2 tempos. Porém, a gente pode contar até 6. Se você tiver dúvida, vem fazer o curso de fórmulas de compasso comigo. O que está acontecendo neste momento. Eu queria mudar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar. A cor. Consigo. Bacana. Então, aqui, 1, 2, 3, a contagem vai ficar para este, para esta primeira nota. 4, 5, para esta nota. E o 6 para esta notinha aqui, tá bom? Próxima. 1, 2, 3 para esta. 4, 5, 6 para esta. Cada número é uma colcheia, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6 para esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 para esta. 4, 5 e 6. Vocês podem copiar isso na folhinha, para ficar mais fácil. Ah, Pró, quer dizer, então, que esta semínima pontuada vale 3 tempos? Não, a gente só está contando tempo. 6 por 8, quem vale 1 tempo é a semínima pontuada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar em tudo, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando vocês colocarem no metrônomo, cada batida é um número. Lembrando, não tem 6 tempos este hino, tem apenas 2. É um binário composto. Bom, coloquei o dedilhado de azul e a contagem de tempo em vermelho, para vocês observarem bem os tempos. Ele diz aqui no inário que a semínima, semínima, ops, não é a semínima não, gente, é colcheia, colcheia. 112 é a mínima, e a máxima é 132. A média é 122. Então, vocês vão ligar o metrônomo e cada batida vai ser uma colcheia, um número. Ok? Faça bem devagar, comece na mínima ou até mais lento e depois vai aumentando a velocidade. Certo? Eu vou tocar com o metrônomo na mínima para vocês. Toque mão direita primeiro, depois a mão esquerda e depois mão juntas. Ok? Bora lá para o órgão. Agora, eu vou tocar para vocês o hino 278 com a velocidade 112 bpm por colcheia, ok? Então, eu vou contar até 6, vou iniciar. No segundo sistema, eu optei por começar com o sol, com o dedo 4 no sol. Porém, você pode começar com o dedo 5 e ir trocando cada sol até chegar no segundo compasso do segundo sistema com o dedo 3, tá bom? Vamos lá? Eu vou contar até 6 e iniciamos. Lembre, toque mão direita, depois volta o vídeo e toca a mão esquerda e depois toca junto. Ok? Vai bem devagar, vai no seu tempo. Não precisa ser na mínima do inário, pode ser a 60 bpm para começar. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repita várias vezes, faça mais lento, essa é uma velocidade que já é permitida no culto. Não é a velocidade que você precisa estudar. Vou diminuir, vou colocar 60 bpm, que é uma velocidade que eu costumo dizer que é uma velocidade de estudo, para a gente começar a estudar. Então, eu vou mudar aqui e vamos lá. Bem tranquilo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu já fiz um pouco mais lento e fiz um dedilhado diferente. O que é importante, você escolher o dedilhado que mais você se adaptou e fazer sempre ele, tá bom? Então, ah, não precisa ser exatamente o dedilhado que tá aí. Tá bom? A gente não pode fazer coisas absurdas, mudanças absurdas. Então, faz a sua anotação do seu dedilhado preferido e faça sempre o mesmo dedilhado. Porque se a gente ficar fazendo cada vez que a gente toca um dedilhado diferente, a gente nunca vai gravar as passagens. Ok? Repita bastante, estude bastante e até a próxima aula. Tchau, tchau.